Soco e faz já de mim, meu swing é da hora Senta e chora Tacola e pão passando é madeira, viola Senta e chora, senta e chora Empurra, empurra Tacola e pão passando é madeira, viola Senta e chora, senta e chora Eu não preciso te humilhar, você mesmo se humilha Quero é tu me superar, vai cuidar da sua vida Eu não preciso te humilhar, você mesmo se humilha Se tá na internet, se tá na revista Ou se tá na internet, ou se tá na flema Sai do chão Vai Toca e faz já de mim, meu swing é da hora Tacola e pão passando é madeira, viola Senta e chora, senta e chora Empurra, empurra Eita, colo e pão passando é madeira, viola Senta e chora, senta e chora Cola e vai Piribal Produções 719134 2963 Sacomene Chupa Ju Chupa Ju